Eita galera, aqui ó, uma boa decoração, muito vento, muito vento do drone aqui, mas não deu para fazer. Vou ver, a gente tem uma boa decoração, e aqui, ele tem os mais aqui o que o Braca Biel tem, o namedo. Vamos ver aí aqui, tá ventando muito. Eita galerinha estamos aí na Lagoa do Coração é isso aí fica na Zona Norte daqui da nossa capital, Natal né, já fica pegando ali já pra, ali já o estado, não é o estado não né, município ali de Ceará Mirim né, aí fica ali perto de Manchara 4, essa região ali né, eu fui aí mas é muita areia na estrada, onde eu fui, por onde eu fui, vim por aquele caminho lá, tá vendo lá no meio do Mato da Luta, vim por ali, é muita areia, areia demais, aí moto balança, a gente só falta cair, e na verdade a gente ia cair que eu fui pra dar uma lagoa, vou curar a lagoa também, a lagoa de pedras, lagoa de pedras. Pense num lugarzinho vindo o cara andar de moto, andando de moto lá, nem já caí, teve um tombaço, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like maroto aí ó, pra fortalecer o canal aí, aí fui também na outra lagoa também, que é a lagoa de Niza, lá, é, lá é, vou postar o outro vídeo também, dessa lagoa de Niza aí, eu vou postar o vídeo, lá é quase organizado, lá tem, tem piso frio, tem sujeira, tem batata, batata, beijo, acho que também deve ter, tem um feijãozinho, um arrozinho, pois é, e isso é lá na lagoa de Niza, eu tô na lagoa do coração, aí o vento tava muito forte aí, tava puxando o drone, como você viu lá no primeiro do vídeo lá, que eu filmei embaixo, né, com o telefone você vê o vento bastante forte lá, só pra não dar uma força, aí tava querendo arrastar o drone, e eu fiz um voltão assim, como eu queria fazer, eu, em alguns vídeos aí eu faço, e o vento aqui tá muito forte ainda, o vento é a posta, eu acho, tá tudo diversado, porque nós já estamos lá em setembro, né, o vento aqui ainda tá forte ainda, eu não sei o porquê, tudo sobre o clima, mudança de tempo, eu sei nesse, nesse sistema aí que tá acontecendo aí, né, mas aí, se você não esquece, se inscreveu no canal, deixa o seu like maroto aí, pra contar assim, assiste o vídeo até o final, deixa os seus comentários, aperta o likezinho aí, ó, pra o vídeo enganjar aí na plataforma, e o YouTube, não dá mais pra umas pessoas, tem mais lagô, pronto, tem bastante lagô, nessa região aqui que eu tô aqui, tem bastante lagô, tem lagô demais, mas só, é tudo, é areia mesmo, é areia demais, quando a pessoa vai por ali, é areia, é, a pessoa, não tá fazendo o motocross, aí a pessoa se larga do chão, eu cheio de areia, né, olha assim, fazer o que, né, a gente tem que fazer o vídeo aí, que é pra, com essa estrada grande aí, essa estrada aí foi quando eu vi, depois eu fui pra, é, pra direita aqui do vídeo, é quando eu fui lá pra Lagoa de Misa, mais uma vez aí, se você não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like maroto aí, vamos ver o próximo vídeo aí, quando eu vou ficar aí, eu vou editar aí também, valeu, então, vamos lá, a gente tá ali, ó, tô vendo como tá forte, pegar a causa pra bater, abraçar a bandeirinha do, de sangue, vamos, valeu, fui, tchau, 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 tchau Obrigado.